Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento? Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto. E, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Eu não sei se vocês sabem, mas o vídeo mais visto do nosso canal do YouTube é o Coisas da Casa Decora de Natal. É claro que o Natal está muito longe. E, afinal das contas, isso é porque o Natal na Coisas da Casa é simplesmente deslumbrante. Mas deslumbrante também é a Páscoa na Coisas da Casa. E a gente vai compartilhar com vocês algumas dicas absolutamente imperdíveis. E a gente vai compartilhar com vocês. Eu sempre falo em decoração, mas as dicas de hoje, como diz meu amigo, são imperdíveis. E elas são para você poder estar presente de Páscoa para todos os seus amigos, as pessoas queridas e aqueles que te prestam serviços. Com certeza você vai ver a gravação da loja inteira com coelhos grandes, médios, pequenos, carrinhos, peças para juntar com outras, cenouras e muita coisa bonita. Mas essa dica é para você, que você pode fazer você mesmo ou já comprar montado aqui na loja. Olha essa dica aqui, ó. Olha que graça esse coelhinho que já vem com o saquinho, tá vendo que graça? Que você pode colocar um bombom ou um pequeno ovo de Páscoa, fecha, coloca na sacolinha e dá de presente. É um agrado que a sua manicure, seu cabeleireiro, a sua secretária do lar, para você dar para as crianças dela, vão adorar. Tem outras opções como essa aqui, olha que graça. Também você pode colocar os bombons, eu prefiro dar esses porque eles já vêm fechados, então você não tem o problema daqueles ovinhos que podem abrir e a pessoa não querer comer depois. Fecha. Colocamos na sacolinha e depois a criança tem um pote para pôr brinquedo, brincar e fazer uma festa gostosa. Tem a opção também das cestinhas, que você faz a mesma coisa. Olha que graça que fica. Tá vendo? Olha que gracinha. Mais uma outra dica que eu vou dar para vocês, são as sacolinhas, que nós temos em laranja e verde. Esse tipo de sacola que já vai o coelhinho junto, que depois vira um brinquedo. Esta sacola grande, que se for uma menina, depois ela usa como bolsinha, porque as meninas são muito vaidosas. E você tem a opção também das canecas. Você pode dar só a caneca, você pode fazer uma brincadeira, colocar ou também dar só o coelhinho. Você pode completar esse presente colocando o coelhinho na caneca e eu vou ensinar vocês a montar. Um saquinho de celofane, a caminha do coelho, a caneca colocada aqui dentro e depois a gente fecha com o barbante. Você fecha, dá um lacinho. E seu presente está pronto. Você pode também substituir o coelhinho por bombons, por chocolate ou por um ovo de Páscoa mesmo. Então isso a gente já tem pronto aqui na Coisas da Casa. Se você não quiser ter esse trabalho, você vem aqui e já leva seu presente prontinho. Colocamos na sacola e é só entregar. E essa ideia da caneca, você pode fazer com todas essas opções que eu te dei. Coloca os ovinhos, põe no saco e você tem um presente maravilhoso. Mas agora eu quero falar pra vocês de uma cliente nossa muito especial, a Silvana, que vai nascer um bebê de uma amiga e ela quis presenteá-lo. Ela foi na Vivara, olha que encanto, comprou um parzinho de brincos bem bebê, aqui ó. Trouxe aqui pra gente, pra que a gente fizesse essa brincadeira. Ela escolheu, como vai ser uma menina, ela escolheu a bolsinha com a coelhinha. A gente abre aqui, coloca dentro e aí essa sacolinha a gente coloca na sacola da Coisas da Casa e ela leva e entrega pra amiga no hospital. Não é uma ideia fantástica? Traz o seu presente, traz o seu chocolate, o seu ovo de Páscoa e nós montamos pra você uma dessas opções. Coisas da Casa. E eu vou mostrar pra você uma coisa que você deveria e pode ter em casa, que são as guirlandas de Páscoa, olha que encanto. Você pode usar o ano inteiro, porque ela não interfere. Olha que coisinha mais linda. E essa guirlanda, que a gente faz de acordo com o que você quer, tem a árvore que acompanha. É uma árvore de Páscoa, com coelhinho, com laços, com flores. Você pode alegrar sua casa, presentear. Música Música Nós estamos falando em dicas. Olha que dica inteligente, simpática, que vai deixar os seus amigos ou os seus familiares, na hora do almoço de Páscoa, se encantarem. Vocês lembram que eu falei de colocar os bombons, ovos de Páscoa aqui, ó? Você pode fazer isso na frente do prato de todos os convidados. Olha só. Esse já está prontinho, com o coelhinho. Esse aqui, com o coelhinho menor e em rosa, nós temos canecas e coelhinhos de todas as cores. Ou, a simpática bolsinha com coelhinho, que as crianças amam. Depois elas querem ir para a mãe no supermercado, onde ela vai passear, a mãe pega a bolsa e ela pega a dela. São dicas da Coisas da Casa. Vem aqui na loja Coisas da Casa, Azevedo Sodré 48, que você vai ver todas essas dicas aqui na mesa, espalhadas na loja. Os coelhinhos de vários tamanhos. Coisas da Casa, Azevedo Sodré 48. Vem cá, vem! Música E falando em dicas, vocês precisam saber que nós entregamos as peças de Páscoa na sua casa. Nos chama pelo zap, escolhe a peça que você quer e nós levamos até você. Você mora em Santos? Aproveita! Música 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 Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com frisos vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, use a hashtag Somos Manoli. Música Música Vocês lembram os episódios anteriores? Vamos recapitular um pouquinho, que a gente falou de sofás, falamos de mesas de centro e mesas de jantar. Hoje a gente vai falar um pouquinho das queridinhas dos arquitetos. Quem são? São as poltronas. Por quê? As poltronas dão um charme a mais à sua sala, um requinte. É aquele toque onde você vai poder fazer uma coisa mais despojada, ou mais alegre, ou mais chiquetosa. Você vai poder dar aquele up na sua sala. As poltronas têm design, têm um aspecto super bacana para deixar o seu ambiente ainda mais bonito. Vamos dar uma olhada nisso hoje? Música Aquilo que eu falei a respeito de dar um up na sala, às vezes até na cor, porque você tem um ambiente neutro e você faz, dá aquela arrojada ou na poltrona ou no tapete. Aqui você vê que essa poltrona está num linho, e é um linho com um tom forte, um tom terroso, laranja, e tem os pés de madeira, para dar aquele clima mais naturalista, super em voga hoje, né? Que você deixa o ambiente mais amadeirado, com mais toques de madeira, que dá aquele clima gostoso, aconchegante. E também você pode arrojar um pouco mais se você ir para um contexto mais de design, uma peça tipo essa daqui, que tem todo o contorno de madeira, o estofado de couro. Isso aqui também é legal você fazer uma composição onde você pode usar uma dupla de poltronas, né? Uma do lado da outra, não só jogar ela sozinha, né? Então você fazer duplas de poltronas com um sofá bem maior, em vez de você usar aquele contexto de sofá de dois com sofá de três, você dá essa mexida na sala, dá uma movimentada bacana e fica um layout super moderno. Anteriormente a gente viu essa mesma poltrona num outro ambiente. Aqui ela está composta com um sofá de linho em tom claro e ela tem aqui o couro no assento, né? E ela tem essa pegada mais natural, com a madeira, que compõe mais esse espaço aconchegante. Ela é bem moderna porque ela tem essas curvas no assento e ela é toda feita com laminado, né? Você vê que a madeira é toda laminada e ela forma essas curvas que são bem bacanas, o design moderno, o design bem atual. Isso fica muito legal você dar esse toque na sua sala. Por isso que eu acho que é importante as pessoas fazerem combinações de sofás com poltronas, fugir um pouco daquela coisa de sofá de dois, sofá de três. É nesse contexto aqui, você dá uma misturada, dá uma incrementada na sua sala. E a poltrona, por que ela é tão querida na composição? Porque ela te dá essa liberdade de você compor de várias maneiras e de dar um toque especial na sua sala. Essa poltrona aqui, por exemplo, você pode misturá-la no seu ambiente com um sofá mais moderno, de linhas retas. Ela está aqui no material do rotim. Ela tem um estilo muito bacana para fazer essa mistura, porque fica bom você ter isso no seu ambiente, essa dinâmica de você misturar materiais, né? E essa coisa natural que é o rotim dentro desse contexto fica muito interessante. Essa poltrona, tanto se ela for feita na fibra de bananeira ou no junco, ela deixa o ambiente chique e você pode misturar tranquilamente com um sofá de linho, que vai ficar bem chique. Gostou dessa ideia? Quer mais uma dica? Aqui na Via Mar Móveis você encontra essa poltrona que é giratória. Olha que charme! E poltrona giratória no ambiente fica uma coisa bem dinâmica e confortável. Ela serve muito para um ambiente de converser, porque você pode virar para o sofá, ficar de frente para a pessoa ou para uma televisão. Essa aqui em especial tem o braço de madeira e a corda, que está super em alta. Essa corda aqui dá um charme a mais à peça, você fica um requinte a mais e ela é super bonita, né? Isso aqui você consegue compor o seu ambiente jogando cores mais fortes, ou se você quer fazer todo neutro, você também pode. Mas eu sempre acho que na poltrona você pode dar um pouquinho mais de ênfase ao ambiente e dar aquele up. Tem outra opção muito interessante para a sua área gourmet, para a sua área de lazer ou piscina, terraço. São essas poltronas aqui com corda náutica e também o material interno dela, a estrutura dela é de alumínio. Olha que charme isso daqui. Você pode compor na sua casa, no seu terraço, de uma maneira bem sofisticada. E sempre lembrando, ela pode ser toda neutra, como ela pode também ter uma cor mais forte, justamente porque é um ambiente de lazer, um ambiente de descontração. E de repente você tem lá a sua área gourmet que tem o toque amadeirado, tem os tons mais sóbrios e você joga uma cor que dá aquela alegrada no ambiente. Isso é bem interessante. Uma outra coisa que é bem interessante, que hoje nos espaços de varanda, de terraço, o pessoal faz desse espaço diversas composições e diversas funções. Tem pessoas que usam como sala de jantar, não só como terraço, nem gourmetteria, mas também fazem salas de estar. Eu acho bem interessante você ver, por exemplo, o braço aqui, ele está num outro padrão que seria o couro ecológico, né? E tem a almofada do assento de encosto no linho. Então, essa mistura também fica interessante para um ambiente mais espojado, né? Onde você quer receber os amigos, ter descontração. É bem legal. Peças de design na decoração. Isso deixa o seu ambiente com uma sofisticação incrível. E existem inúmeros modelos que você pode usar. E hoje o mercado brasileiro tem designers de peças muito bacanas, né? Aqui a gente tem uma poltrona assinada pela designer Larissa Batista. Essa poltrona, ela é muito confortável, tem um revestimento de suede bem bacana. E essa pegada aqui arredondada da madeira, que dá um certo conforto também. É uma peça muito, muito legal para você ter no seu ambiente. Quando você quer agregar valor ao seu ambiente, dar uma sofisticada, é importante você investir numa peça de design. Por isso que eu acho que a poltrona é uma peça que não vai elevar demais o seu orçamento. Não é como uma cadeira de design, que você às vezes tem que comprar oito peças daquela cadeira. Então a poltrona, você compra uma ou duas e você já dá aquele ar sofisticado ao seu ambiente. Isso é uma maneira de você deixar a sua casa muito mais moderna e com a criatividade necessária para unir custo-benefício. Gostou dessa ideia? Outra alternativa de poltronas para você usar na decoração é você unir tanto o design como a função da poltrona. Então essa aqui, por exemplo, ela tem um encosto mais alto, ela é uma poltrona mais para um home, para você assistir uma televisão. E você pode também procurar poltronas hoje que têm automação. E aí você pode até ligar no sistema de automação da Alexa, por sistema de voz, comando de voz, você consegue inclinar, reclinar e pôr na posição que você quiser. Então você tem inúmeras poltronas reclináveis, tanto automáticas ou manuais, que dão muito conforto para você assistir televisão. E isso fica bem bacana no seu ambiente de home, de cinema, tem pessoas que fazem sala de cinema para comer pipoca. Aí já tem a poltrona que pode ser com o espaço para colocar copo. Tudo isso você encontra aqui na Via Mar. Outra função que você tem para uma poltrona, se você coloca num ambiente de dormitório, para o seu bebê, para você fazer a amamentação, você tem que se preocupar com a altura do braço, se é uma poltrona confortável, se tem uma almofada de rim ou não, para você ficar bem confortável quando você está amamentando. Então, além de você buscar toda a sofisticação, o design, você também busca a função que você quer para a sua poltrona. E isso fica bem interessante para você unir tudo o que você precisa nesse contexto de decoração. Porque a decoração não é só beleza, é a funcionalidade que você dá à peça, para ela ficar de acordo com a sua necessidade. Mais uma opção de poltrona que você pode encontrar aqui na Via Mar é para a sua área gourmet, o seu terraço. Hoje a gente compra a varanda e vem o apartamento de lambuja, né? Vem no pacote. Mas você pode encontrar diversas maneiras de fazer essa sua varanda, ser um ambiente muito aconchegante, muito atraente e receber amigos. Aqui a gente trabalhou com corda náutica, a estrutura toda de alumínio, né? Nós temos essa opção e tem essa outra opção que já é uma fibra sintética com alumínio, né? E todo o tecido, ele é impermeável. Isso é legal porque se a sua varanda entrar chuva... Mesmo hoje com as varandas fechadas, às vezes a gente esquece a janela aberta, né? Então pode molhar e é legal essa opção também. Gostaram das nossas dicas de hoje? Tudo especialmente para vocês. Se vocês querem ver o conteúdo de algumas matérias anteriores, tanto do sofá como da mesa de centro ou mesa de jantar, você pode procurar a gente nas redes sociais ou também na playlist do YouTube do programa Casa Estilo ou também no nosso site. Lá você vai encontrar todos os vídeos que a gente participou aqui. É sempre muito bom compartilhar com vocês esses conteúdos e trocar ideias e dar umas dicas bacanas para o seu espaço. Mas é claro, a gente espera vocês aqui na loja, na Via Mar, para tomar um café e conhecer tudo que a gente pode oferecer para vocês. Venha pessoalmente que a gente vai ter um enorme prazer em recebê-los. Então, gente, até a próxima. Mas não esqueça, Via Mar Móveis, porque você merece mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eurocutina Eletrodomésticos Soluções para a sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto Dilma Machado, coisas da casa, detalhes que encantam. Nosso programa fica por aqui, mas lembre-se, inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê lá o seu like, ative o sininho para receber as notificações sempre que tivermos vídeos novos. Que tal essas dicas de decor para a sua Páscoa aqui na Coisas da Casa? Incrível, não? Feliz Páscoa! Até a nossa próxima edição! Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho? Nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista. O que é 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 o que